Pra notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Pra notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Mas vias que me ligou, que será que aconteceu? Será que me esqueceu? Ou já tem um novo amor, não sei se devo ligar O que está acontecendo Não posso ficar a esperar, meu coração troclando Pra notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Pra notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Faço horas relembrando nossos momentos Olhando o telefone e esperando ele tocar Chuva cai lá fora, vento frio, desejo estar só com você Aumenta a saudade e a vontade de te ver Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Diga que me ama, eu digo Eu amo você, eu amo você Eu amo você Chupa, chuva cai lá fora, vento frio, desejo estar só com você Aumenta a saudade e a vontade de te ver Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Se chama Liga pra mim, tô aguardando por aqui